Então a mesma coisa vale aqui, continuando, a mesma coisa vale para as linhas de tendência. Pode ver, é melhor esperar o rompimento, rompimento fora da região. Então seja para cima, a linha superior suporte, pode ver, a linha de cima, perdão, sempre troco isso, resistência, né? Sempre resistência e a linha de baixo sempre suporte. Então assim, sempre esperar o rompimento, para que a tua entrada seja mais limpa, mais clara e ela tenha mais fluidez, né? E aqui até o exemplo que eu dei aqui, voltando aqui, vamos voltar aqui, quer ver? Cadê? Onde que foi? Aqui, ó. Então ele rompeu essa nossa linha, o exemplo que eu dei até no desenho ali, rompeu. Quendo de sinal, compra. Por quê? Porque já ficava, claro que ele abriu aqui em gap, né, no dia seguinte, mas já ficaria mais atento, por quê? Porque por vários momentos ele acabou respeitando, mas chega um momento que o que eu falo, né, três toques ali, três, quatro toques, eu já fico mais atento no rompimento. Num tempo maior aqui, nós temos aqui uma lateralização, certo? Lateralização aqui, ó. O alvo de FIBO, e daí o alvo de FIBO, que é as aulas que eu venho comentando com vocês, né, é bom vocês assistirem novamente, sempre as aulas de FIBO, né, tirando as dúvidas comigo ali também, no WhatsApp também, no dia a dia, né. É assim, o dia a dia é fundamental pra isso, né, aplicação, né, na prática mesmo, né, você juntar a informação e com a prática transformar em conhecimento. E daí a excelência se dá o quê? Pela prática constante e pelo estudo constante, né, absorção de informação constantemente, que daí a gente chega na excelência. O mercado, ele vem tentar novamente, aqui ele faz um outro comportamento, você fica atento já nesse comportamento aqui, ó. Suporte, região marcou duas vezes, marcou o preço, suporte. O detalhe que aqui, ó, respeitou aonde? Aonde que respeitou? Aqui, ó. Posso fazer um ajuste, certo? Ele pode ter aqui violinado, né, um paviozinho aqui, né. Olha lá, vou tocar aqui de novo, já ficaria atento a isso. Olha essa linha de retorno aqui, eu poderia colocar ela bem aqui, ó, no fundo aqui, ó, aqui nesse fundo aqui, ó. Pouco abaixo, né, sempre a expectativa menor, ó, que legal, ó. Formando um canal. E daí quando ele apresenta isso aqui pra você, claro que aqui, é, seria meio tenso de você já entrar na compra aqui, por quê? Porque aqui era um oco, né, um oco no topo do canal aqui, ó. O que provavelmente pode acontecer? Ele cair, né. Então, minimamente, esperaria o que é um movimento de rompimento. Claro que daí aqui já foi, é, ó, rompeu novamente essa região. Aqui não é uma região tão relevante, né. A região mais relevante é aqui embaixo, um ponto de suporte. Já não via tantas operações aqui. O que acontece? Que novamente ele volta a testar. Então, aqui, o que que é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto toque aqui, ó. Quarto toque. E no dia seguinte, né, novamente, ali, como ele rompeu na alta, né, em gap, aqui no dia seguinte ele rompeu. E aqui, o que que você espera aqui? Um teste novamente aqui na suporte que virou resistência. Claro que fica complicado pra você vender aqui. Fica extremamente complicado. Porque ele perdeu e puxa pra cima novamente. E o fundamental, assim, é você ir riscando o gráfico. Tem que riscar, não adianta. Tem que riscar. Tem que riscar. E eu vou passar uma dica pra vocês aqui no final, né. Acabando já, praticamente. Aqui o mesmo contexto, ó. Rompeu essa região, que foi o trade que nós pegamos, né. Quem pegou aqui, o Matheus, pegou aqui, ponto, né. Ponto pra caramba aqui. Na volta, correção. E daí que foi que deu os movimentos melhores, ó. Então, aqui ainda, a compra foi baseada aqui. É um stop barato com a expectativa de alvo lá pra cima. Mas aqui, quando a gente tem esse novo patamar aqui, cara. Olha que interessante. Não foi uma região de fundo aqui, ó. Deixa eu esticar mais pra cá. Não foi uma região que respeitou bastante? Então, quando ele rompe essa região e volta a testar, você tem um ponto de suporte. Nem precisaria FIBA aqui, mas eu tinha FIBA aqui, né. Mensurei a FIBA, ó. Máximo e mínima. E eu comentei ainda no dia, eu falei, se ele romper aqui. O alvo lá em cima. E aquilo que eu falo, né. Alvo de FIBA é resistência pra mim. Ou suporte, né. Se for uma tendência de baixo. Então, aqui no caso, o que é uma resistência? Pra mim, é uma resistência aqui. Viram? Respeitou, cravou isso aqui. A gente fez no mercado ao vivo. Foi interessante, foi bom pro caramba. E na sequência, o que ele vem? Ele vem buscar pontos de correção. Pontos de correção. Ih, internet instável, mas... Mas de novo... Pô, tô fechando aqui já, Eli. Tô fechando aqui, Eli. Dez minutinhos, se quiser segurar aí. Dez minutinhos, já tô encerrando. Se conseguir aguentar aí, né, pra... Pra mim fechar. Ó, pra mim fechar aqui a Vale 3, e unir mais uma vez todos esses pontos que eu comentei, É, eu vou pro diário dela aqui. Olha o comportamento do papel. Lá no começo, quando eu tenho isso aqui, ó. Eu até teria um canal aqui, mas olha que interessante, após esse rompimento aqui, que ele começa a se formar, ó. Ele começa a trazer uma tendência pra mim. Então, aqui, ó. Provavelmente eu não tinha essa linha. Até tinha ela aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, já monitorei ela aqui, ó. Aqui é do 91 e... Vou até pegar o ímã. Você pode pegar o ímã aqui, claro. Depois você pode dar uma corrigida. Aqui, ó. Ponto 91 e ponto 90. Ou aqui, ó. Tirar um pouquinho, pegar esse aqui, ó. Opa, eu tenho uma linha de retorno aqui, certo? É, quer dizer, eu tenho dois pontos marcados aqui embaixo. O que que eu posso fazer? Eu posso ter uma linha de retorno aqui já. Opa, legal. Vamos ver se a gente tem isso aqui pra cima. Olha o que aconteceu, ó. E a minha falha grave foi aqui, ó. Foi nesse dia aqui, julho, que eu comprei vale. Eu comprei nisso aqui, ó. No dia seguinte, certo? Ele abriu, falei, nossa, vai continuar rompendo pra cima. Mesmo afastado das médias, né? Eu falei, não, ele vai dar uma pegada até os 60 reais. E aí foi que eu tomei um loss em opções. Meu primeiro loss em opções. Que eu não me, é, é, não prestei atenção nessa questão. E eu posso configurar aqui outro ponto que tende a respeitar. Seja uma LTA, uma LTB, né? Um canal, né? O trabalho dentro do canal. O que que é a amplitude do movimento? Aqui eu tenho amplitude, ó. 16% em 9 dias. Aqui, ó. O que que respeitou aqui embaixo também, ó. Amplitude no movimento. Em ações é bastante, ó. 8%. Ó. Trabalhando dentro do canal. Embaixo do canal, ó. As médias como suporte, ó. Suporte dinâmico. Ó. Explodiu de novo, ó. A funda do canal explodiu de novo. Aqui, ele mudou um pouquinho ainda a direção do canal. Eu lembro que eu tinha mapeado de uma forma diferente. E aquilo que eu falo, né? Você vai dando aquela leve correção. Que é natural você fazer isso. Ó. É natural você fazer isso aqui. Agora, a linha de retorno. É isso aqui, ó. Quase fui buscar lá em cima de novo. Agora vem pra lateralização. Então, lembrando os pontos que a gente tem aqui, que é amplitude. Quando eu tenho uma amplitude no movimento. Deixa eu voltar aqui pro índice rapidinho. Aí, mais cinco minutos e a gente finaliza. Aqui, ó. Amplitude no movimento. Voltando naquele exemplo que eu dei aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Tem amplitude no movimento? Sim, porque ele saiu de um lado do canal pro fundo. Amplitude no movimento, ok. O que eu mais tenho aqui? É... Que eu citei com vocês. Amplitude no movimento. É... Bipolaridade até não entra aqui, né? Não tem um contexto de bipolaridade. É... O que eu tenho aqui? Alvo de fibro também. O alvo de fibro como resistência. É um ponto interessante. Tem que ficar atento nisso. É... A nossa linha de retorno aqui, que respeitou. Mais um ponto pra mim ficar atento. E se eu for olhar no mapa dele aqui, ó. Ponto de memória também, ó. Olha a região que ele veio. Então, esses pontos, eles vão corroborando pra mim entender. Opa, se você estiver na venda, você tem que ficar atento. O que você vai fazer? Opa, com 10 contratos, você realiza parcial. Né? Mas vou deixar aí até o alvo. A gente tinha alvo de fibro ali. Então, esses pontos vão se complementando. A gente tem que entender isso e absorver. Qual que fica o exercício pra vocês aqui? É... Exercício... Exercício de fixação. Exercício de fixação. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai estudar os ativos. Pega o índice, pega o dólar, pega os papéis, né? Pega vários papéis, vale? O que você vai fazer? Mapeamento dos ativos. Você vai pegar e vai começar a colocar lá. Linha. Suportes. Resistência. Vai começar a mensurar. Quais os pontos importantes? Vai começar a colocar ali. Ah, esqueci de comentar isso. E como que você vai fazer essa análise? Vai começar num tempo gráfico maior. Vai pegar ali os ativos. É um dia. Né? Um dia. Daí você vai baixando. 60 minutos. 15 minutos. E os pontos importantes sempre vão ser nos maiores tempos gráficos, né? Então, você vai fazer esse exercício. Vai mapear também em tempos maiores. O que você vai mapear? A LTA. LTA. E LTB. Cadê? E as linhas de retorno. Exercício de fixação. Pra realmente você estudar ali na prática, né? E você vai deixar. O que você vai fazer a análise? Pros próximos dias. O que vai acontecer com esse papel? E compartilha comigo. De repente, analisou o primeiro. Deixa eu compartilhar com o Vitor lá. Pra ver se está dentro da ideia, né? Se está dentro ali da análise. É a análise que você vai fazer. Porque, assim, se você não só analisar gráfico pronto, é importante. Esse exercício de fixação. Eu quero que você analise gráficos prontos. Mas que você também analise qual que é a probabilidade do movimento pra frente. Como será a próxima semana dentro do que está acontecendo agora? Certo? Você vai começar a analisar isso. Isso cada vez mais vai potencializando o conhecimento. E ao longo da semana você vai acompanhando se a análise deu certo. Com o tempo você vai sentir cada vez mais confiança de entrar nas operações também. Por enquanto você está só analisando. Então é isso. Qual que é o outro ponto aqui? Mensurar as linhas de retorno. Ransupportes e resistência. Tempo do gráfico maior. Beleza. Isso daí que vocês vão fazer. Minha dica pra vocês é treinar os movimentos. Exercício de fixação é isso então. Vou rolar aqui. Então o mapeamento dos ativos. Você vai pegar vários ativos. O próprio índice, o dólar, também você vai estar analisando. Estudando ele, né? Estudando o que aconteceu pra trás. E olhando também os próximos movimentos pra próxima semana. Um exemplo prático aqui. Foi o exemplo da Vale que eu dei pra vocês. E qual que é o comportamento da Vale? É alta, certo? Alvo de Fibo, beleza. Alvo de Fibo. Tem mais alvo pra cima? Tem. Vai se estuda o comportamento dela aqui. Poderia até ter um... Aqui, esse canal que eu poderia projetar aqui. Estou trabalhando dentro do canal. O que ela estava passando aqui? Você vai pegar os ativos e você vai mapear aqui. Você vai pegar, por exemplo, sei lá, vamos ver um... Prio 3. Você pega aqui, Prio 3. Ó, o alvo de Fibo. Nossa, olha aqui, ó. Cravado o alvo de Fibo. Você vai pegar aqui e vai mensurar os papéis. Que comportamento que esse papel está tendo. Você vai colocar LTA, LTB. Rabiscar mesmo. Você vai rabiscar o papel. Você vai pegar aqui... Olha que lindo esse papel aqui, ó. Esse aqui já está monitorado ele, já, né? Na verdade, é uma pequena correção aqui, ó. Olha que lindo isso aqui, ó. Olha esse canal aqui, ó. A linha de retorno lá em cima. Olha que lindo isso aqui. Ó. Tem um vídeo do início da semana que eu comentei, ó. Uma LTAzinha aqui, formou, vai lá. Viram que eu dei uma corrigida aqui agora, né, Kleber? Viram que eu dei uma corrigida aqui. Então, assim, vai estudando os papéis. Você vai comprar a linha de retorno aqui? Não. Você não vai comprar, porque o papel pode vir aqui, ó. Você não vai comprar o papel, pode vir aqui embaixo. Mas é pode porque você acha? Não, pode porque é análise gráfica aqui, ó. O gráfico está me apresentando isso. Vou escrever o meu desenho aqui, cara. Aqui, ó. Ele pode continuar subindo? Sim, mas você não vai comprar a linha de retorno dele. Linha de retorno, não, né? Já mostrou aqui que é um canal. Então, ele vai ir trabalhando dentro desse canal. O que ele pode fazer é não vir buscar aqui a linha aqui embaixo, ó. Pode parar aqui no meio do caminho e fazer aqui, ó. Até buscar lá em cima. Certo? Vem aqui, busca. Vai lá em cima, né? Toca aqui embaixo de novo, daí vai lá em cima. Então, esse mapeamento que é interessante exercício para fixação. E vai mandando para mim, lá. Tira um print. Ah, fiz essa análise aqui, né? Manda uma ou outra lá, entendeu? Manda uma ou outra. Aqui, ó. Outro papel que eu comentei. Várias análises que eu fiz lá, né? Mas, ó. Um outro aqui que eu havia comentado e eu falei assim que... Aqui, azul, ó. Isso aqui é real. Um suporte aqui, não deixa de ser um suporte. É um suporte. É o risco. Onde que é o teu stop? Sempre na mínima. Mas onde que ele pode vir buscar? Aqui embaixo, ó. Replicar essa lateralização. Na verdade, seria uma... Essa aqui, ó. Esse comportamento aqui para baixo. Aqui, ó. Ele pode vir aqui. Se ele perde aqui, ele vem aqui para baixo. Seria esse ponto de suporte aqui embaixo. Olha que interessante aqui, ó. Esse patamar de preço. Ah, Vitor, qual que é o preço? Ah, vai ser aqui, ó. R$16,00 a R$17,00 a região que ele pega ali. R$17,50. Uma região de preço. Mas vai mapeando. Vai mapeando. Pega aqui, por exemplo, uma... VVAR, ó. Ó. As médias como suporte dinâmico de preço. Ó a triangulação que ela está aqui. Vai mapeando, fazendo esses desenhos do papel. Junta a aula de figuras gráficas com a aula de hoje. Começa a fazer desenhos, né? Coloca alarmes, né? Se clicando em cima da linha aqui, você vai colocar um alarme. Alarme de rompimento. Onde que é a minha expectativa ideal? Se ele vir para baixo, onde que é aqui, ó. Cabeça do pivô é um suporte. Nesse caso aqui é suporte, né? Se for tendência de baixo, é resistência. Então é suporte. Ele pode chegar aqui, o preço pode. Então vai mapeando. É essa que fica a dica para você, beleza? E fica. Vou deixar gravar o vídeo daí. Foi meio corrido hoje. Tinha alguns pontos que eu queria intensificar um pouquinho mais. Mas fica aí para o longo da semana e para a próxima aula também. Então é isso. Acredito que é isso. Espero que não tenha esquecido de nada aqui. Mas tem tempo ainda. Tem muita aula pela frente. Perfeito. Está ótimo. Excelente. Show de bola. Isso. E vai treinando, cara. A melhor forma é juntar a informação com a prática, cara. E você vai ver que vai abrir vários insights, né, cara? Claro que aqui não tem como a gente contextualizar tudo, compartilhar tudo, né? A gente passa uma base, uma visão. E assim, o dia a dia, a prática ali, você pegar até como exercício e fazer isso, é isso que vai abrir os insights aí. E você vai começar a ver o que realmente funciona, o que não funciona, o que de repente essa linha de retorno não funcionou. Esses pontos. Você vai amadurecendo. Vai chegar um ponto que eu já tive o meu gráfico, certa vez, lá no começo, parecendo um caderno de caligrafia, cara. Parecendo um caderninho de caligrafia. E daí com o tempo fui vendo que, assim, as zonas de suporte e resistência são mais importantes, né? Que são faixas de preço. No caso do índice, ele faz faixas de 300 pontos, faixas de 200 pontos. São faixas de preço que são importantes. Beleza? Espero que você tenha entendido. Ah, bipolaridade. Só pra finalizar aqui, eu não fiz o desenho dela. Fiz o desenho só no canal de álcool. Pode, foi. Foi super tranquilo. Ah, beleza. Mas deixa eu só fazer, finalizar com o desenho aqui. A bipolaridade, eu mostrei no gráfico ali, comentei um pouquinho, mas deixa eu fazer de uma forma visual aqui em desenho. Que vai ser interessante. Só pra gente fechar aqui, ó. 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 Aqui, eu tenho o preço subindo. Opa. Errou. Cadê aqui? Vamos lá. Eu tenho o preço subindo aqui. Foi. Tentou subir, veio, desceu. Ele começou a marcar preço em uma determinada região. Certo? Aqui é minha... Aqui é meu suporte. Formou um suporte aqui embaixo, né? E aqui uma resistência. O que é a bipolaridade? Ó, até uma triangulação aqui, poderia se dizer. Certo? Então, a bipolaridade é quando essa resistência aqui em cima, essa resistência aqui em cima, ela é perdida. Acaba sendo perdida ela, né? A gente tem um rompimento efetivo dela e o que era, então, uma resistência do preço, após rompida, se torna o quê? O suporte para fazer esse movimento. Beleza. Beleza? Então, a gente pode ver isso muito no preço, até mostrei alguns exemplos. Mas é isso. Isso serve para baixo também, então. Mas aqui é um exemplo bem prático, visual. Por isso que é tão importante esperar os rompimentos efetivos, né? Porque isso pode falhar diversas vezes e o preço, em vez de ir para cima, ele vem aqui para baixo. Beleza? Acho que é isso. Deixa eu só... Um exemplo prático aqui. Aqui, ó. Só para corroborar com isso. Excluir essas linhas de canais aqui. Aqui, ó. O que aconteceu aqui? Não era um suporte? Um, dois, três toques de suporte. Perdeu, o que ele fez? Resistência. Bipolaridade. Perdeu, era suporte. Agora é bipolaridade. O quê? Inverteu o polo agora. Agora não é mais um suporte, é uma resistência. Certo? Então, é isso. Então, eu vou subir daqui a pouco sua aula para vocês lá estarem assistindo novamente. Só te perguntar rapidinho. Manda lá. Quais ativos você considera? Quais ativos você considera? Aliás, isso está lá na B3. Mas quais ações de quais empresas ou bancos você fica acompanhando durante o pregão? Se é que você fica. Por exemplo, Bradesco, sei lá. Eu fico, Rã. Bradesco, as que tem maior volume é a Vale, primeiro lugar geralmente. É que o mercado tem mudado muito, né? Tem dias que alguns outros papéis têm fluxo maior. A base ali, diária, é a Vale, Petrobras, Vale, Petrobras e Tube. Tá. O que mais? Você chega a olhar a B3SA3 também? Dá para olhar ela. Você poderia dar uma olhadinha aí? É a BOVA11. BOVA11, tá. É, BOVA11 reúne os 70 ativos aí do mercado. 60, 70 ativos aí do mercado, ó. Ela trabalha igual o índice, ó. Aqui dá até para operar ela, na verdade, né? Sim. Dá até para operar ela. Beleza? Mas eu te passo a lista. Na verdade, tem. Eu estou adicionando lá na lista, naquela planilha que eu estou fazendo lá. Eu vou passar para todo mundo. Mas passo para ti também. Na verdade, eu vou passar para todo mundo, né? Tá, show. Passar a planilha, tem a parte de opções lá e daí eu vou colocar a parte de ações também e por liquidez também. Então, já tem, já está até atualizado já. É a nova versão da planilha. Então, com a liquidez, né? Os que têm maior liquidez, menor liquidez. Enfim, vai ter tudo lá também. Na verdade, acho que eu mandei no grupo. Mas se eu não mandar, daqui a pouco eu mando lá no grupo do Telegram mesmo. Tá bom? Beleza. Então, é isso. Então, fechou. E logo mais está no YouTube para todo mundo assistir o vídeo. Até a próxima.